Hoje nós vamos andar em outro carro, eu e a Jasmine vamos apostar corrida no Autordemore Como é que eu não amo? Autordemore? Não sei, é Autordemore Autordemore, entendeu? Corrida de carro, né? Nós vamos de corrida de carro, eu vou com um carro, a Jasmine vai com outro e não vai apostar corrida, entendeu? Então os seguidores também aqui, que vai junto com nós também, o bambu vai quebrar Então não perde nem um minuto desse vídeo, meus jovens, que vai estar top Vídeo noturno, vídeo de corrida, coisa diferente aqui no canal Fala, meus jovens rondonenses da Rodade, abrindo mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão só na expectativa? Nós estamos aqui na corrida, como você não pode parar o movimento Simbora pra mais um vídeo Então, meus jovens, já estamos aqui, já no jeito, entendeu? No jeito Só estou esperando aqui dar mais uns 20 minutos pra nós entrar Pra nós poder já ver a questão da corrida aqui, que hoje a Jasmine vai apostar corrida Nem tem nome o negócio É Autordemore, nós sempre quis apostar corrida, meus jovens Mas só que foi muito difícil, entendeu? Nós não conseguimos, não Com a Kombi não pode E eu ir com a Cavernosa, daí não pode, né bebê? Vai sair deixando tudo pra trás Então, então, nós vamos passar corrida no carro de corrida em lugar próprio Próprio E eu vou filmar tudo pra vocês Olha, eu já estou aqui só esperando abrir ali pra nós começar a botar o macacão Botar o capacete Pro bambu quebrar Que lá vem predada É, pro bambu quebrar, entendeu? Então Coloca o capacete Que lá vem pedrada E outra Tem regra Só pode se tiver de tênis É, mano Calça, tênis Aí dirigir carro tem que ser de tênis Não pode nem descalço Nem de sapato aberto Sim Então, meus jovens, simbora Já estou aqui esperando Já no jeito Cavernosa, ó Está só o ouro Só o ouro, ó Ai Ai, menino Olha isso E aqui é aonde que a pista que nós vamos correr, meus jovens Ó Olha isso Ó Ai, menino E aí, Jasmine Está confiante? Você vai ganhar de mim? Eu sempre ganho de você Ah, para, Jasmine Para Na corrida sim Ah, Jasmine Eu sou piloto de fuga de moto, filho Sério mesmo, Jasmine? Ah Rapaz, não fala isso Você pode ir com a cavernosa e me dar uma moto na mão Para tu ver se você pega eu com a cavernosa de 140 por hora Sério mesmo, Jasmine? Ah, não pega não, hein Você de moto, eu não consigo pegar não? Porque você não pode correr Porque daí você vai sair deixando tu para trás, entendeu? É? Daí eu de moto, filho, ó Passa entre meus, ó Pera, porque tem Por que você está falando meio grega assim, Jasmine? É porque tem um machucado na minha língua Daí está doendo, né E tem que falar meio assim É? Então, nós estamos aqui na expectativa Estamos esperando mais dois seguidores do canal chegar E não, vamos começar a passar corrida dentro desses pneus aí, ó Eu vou num carro, a Jasmine vai em outro O seguidor vai em outro A esposa dele vai em outro E o bambu vai quebrar aí dentro Eu vou filmar tudo aí para vocês Filmar que o bambu vai quebrar Mas se tivesse outra câmera Dá para eu colocar mais uma câmera para filmar, né? Então vê Só você pegar o celular, mas não dá, não Não, mas ele não tem o suporte para fixar ele na gente Porque daí tem que estar dirigindo Então eu estou muito confiante Porque é a primeira vez, cara Que a gente vai viver isso Essa experiência aí De postar corrida aí E nós dois como um casal, né? É só maravilha, entendeu? Eu vou ganhar da Jasmine, entendeu? O bambu vai quebrar Eu vou acelerar mesmo Eu só não posso arrumar no pneu, entendeu? Não posso arrumar no pneu de jeito nenhum, meus jovens Porque é o seguinte, ó Eu já estou confiante, entendeu? Estou confiante E eu vou ganhar, entendeu? Vou ganhar essa batalha Eu não vou deixar a Jasmine ganhar, não E não o seguidor também Não vai atropelar o pneu, rapaz Não, não vou atropelar nada, moço Impossível, Jasmine Você acha que eu não sou motorista? Não, eu quero ver você, Jasmine Você é a última, não, Jasmine? O quê? Eu vou voar por cima, filho Jasmine, pelo amor de Deus Não faz vergonha Deixa a esposa do seguidor por último Eu vou voar por cima Por quê? Porque você tem que ganhar, Jasmine Tem que mostrar que você... Ah, mas eu tenho que ser o último Para eu não poder ganhar Ser o primeiro? É, eu sempre os últimos Como é os primeiros Então, não Ó, eu vou falar para você o seguinte Só vou dar uma dica para você Só uma dica para você que eu vou dar aqui, ó De confiança mesmo Só acelera Esquece de freio Não É longe, ela vai sair partindo Você vai sair levando os pneus todos lá, ó Tem os balizos Deus, menino Esquece de freio Não, não quer saber Não, é assim, ó A meta para ganhar A meta para ganhar é o seguinte É só acelerar Entendeu? Acelera E nas curvas Passa direto, né? Nas curvas você só tira um pezinho um pouquinho assim E fez a curva Você acelera de novo, entendeu? Ou senão você põe um pé aqui Deixe, você pega o outro pé fora aqui, ó E faz assim com o carrinho Assim, ó Então, mas nós estamos confiantes E o bambu vai quebrar E vamos ver Que eu nem Eu não sei nem como é que é o carro Você sabe como é que é o carro, Lisbeth? É, ali Dá para ver ou dali É? Dá para ver dali, mas É? Sim, dali Dá para ver Eu não sei nem como é que é o carro É bem pequenininho Mas isso aqui Não sei se vai de dois Se vai de um Cada um É, nós quatro Não É corrida Não, estou falando que o carrinho Se é de duas pessoas Se é de um Um em um Não, é um Um em cada um, mô É, cada carro é uma pessoa É um em cada um Para ninguém se responsabilizar para o outro, entendeu? Ou cada carro duas pessoas Oi? Ou é cada carro uma pessoa Cada duas pessoas Ou cada carro uma pessoa Cada carro uma pessoa É postar corrida É um piloto, Jasmin É um piloto, entendeu? É um piloto Será que é legal? Será que eu dou conta de acelerar E se passar esse negócio aí? Não, você não pode ficar no último lugar, não, Jasmin Eu nunca fiz Olha, eu nunca tirei habilitação Então, eu não sei fazer baliza de curva É só virar Você não sabe dirigir? É só virar Mas ali é diferente Você tem que correr Para você ganhar Senão, se você for Se você for devagarzinho Para passar nas curvas Daí você não ganha Você fica muito para trás Olha, é o seguinte Eu, de uma dica boa para ela É só acelerar Marnara Mas não vai me arrumar na cerca, tá, Jasmin? Entendeu? É só acelerar Não, na cerca não é não Mas os pneus E derrubar um pneuzinho Eita, mas aquilo ali Tem proteção de ferro, não? Aqui nós Começou as organizações A gente tem que colocar Toca Capacete Macacão E pegar as instruções Para nós cair no autódromo Meus jovens Simbora Aqui vai as duas esposas E simbora na correria Vai nós quatro, né? Todo mundo contra todo mundo Mas eu Confesso que eu Não vou correr muito Vou mais devagar Porque eu tenho que pegar Algumas imagens para vocês Se não Eu não vou pegar Muitas imagens para vocês Então simbora Eu vou bater uma fotona aqui Para estar postando Lá na rede vizinha E simbora, meus jovens As mulheres vai de rosa E eu vou de preto Provavelmente eu estou pensando Aqui em de preto Só que eu vou colocar Me ter um capacete tão rosa Que é para diferenciar, entendeu? As mulheres já está tudo no jeito Já a gente tem que usar A luva também Tem que usar tudo E pegar as instruções Corretamente aqui Para nós poder cair No autódromo O nosso O nosso seguidor aqui Guerreiro Vai de verde Já está se ajeitando também Vai de verde Já colocou a touca também E simbora A competição De quatro carros Na pista E vamos ver Qual é que é Eu nunca andei Né, meus jovens Nunca andei nisso Mas vamos ver Como é que é Como é Sentir a emoção De perto E ver como é Que funciona tudo E agora Eu deixei todo mundo vestir Para depois eu Começar a vestir Meu vestimento Para nós cair na rodagem Já que eu andei nessa rodagem Tem que testar Esses autódromos aqui E vamos que vamos Eu sei que o motor do carro É a gasolina O babu que é Agora já estou preparadão aqui Simbora para a corrida Meus jovens Tem algumas bandeiras Aqui para a gente Para explicar o que está acontecendo As principais aqui Amarela Para avisar que pode ter Alguém batido próximo Então não precisa parar Mas reduz E presta atenção Que se alguém tiver batido Se você estiver Precendo atenção Nas próximas curvas Então para ver É mais fácil Vocês desviarem Vermelha Vai ser para parar vocês Azul Caso vocês estejam Tomando uma volta De alguém Para deixar passar Para não atrapalhar Quem não estiver Mais na frente Daí Tanto a divergência Quanto a preta A gente geralmente Usa mais em campeonato Assim quando a galera Está disputando muito Se vocês tentarem Machucar alguém Talvez a gente use Mas é muito difícil Então bandeira branca Para avisar que chegamos A última volta E bandeira quadriculada Para encerrar a corrida Tranquilo até aqui Tranquilo Beleza Então cabelos estão presos Os equipamentos Respeitar as bandeiras Evitar de machucar As coleguinhas Então momento que bateu Ali pode esperar Que uns minutos Empurram que vocês Volte para a pista Não é para sair do kart Tomado aqui Os 5 primeiros minutos Corrida é o resistente Do tempo Tem um sinaleiro Ali que ele vai estar Com as luzes acesas E quando você estiver Aliado nele No momento que a luz Apagar Está dada a largada Então acontece Pode ser de quebrar Algum kart Se vocês baterem Em algo assim O kart é trocado Só avisar A gente vê que não tem condições De continuar Agora tem kart E a gente troca Adicionais O motor Ele esquenta Provavelmente agora Não vai estar quente Mas no momento Vocês saírem da corrida O motor vai estar quente Então evitem De se apoiar no motor Para sentar no kart Esse é o primeiro O segundo é Lá A reta mais próxima Avenida Ela é um pouquinho Mais fechada Então se vocês Tentarem passar Ultrapassar Alguém ali Grande chance De vocês baterem Aí assim Vocês batendo ali Vocês travam Ninguém passa Se você passa Ou vai ficar parado O tempo Se ficar parado O tempo Vocês estão perdendo O tempo De brincar Tá Então esses são Os principais Não achar os colequinhos Alguma dúvida Não Só ouro Passinho Passinho Tranquilo pessoal Então Tomares Que nós Não se mate Nem nós E nem as mulheres Quando é que eu ponho Almoço Quem é o primeiro Nome Jasmine Cart 11 Pode sentar Nome Cart 6 Pode sentar Olha só Essa aqui Tá no 88 Bota o pé aqui É Aqui mesmo Cart 12 Não 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 Vamos ver se eu consigo Gravando Então Simbora E aí Você vai ser a primeira Ingrid Rapaz Pode esticar bem a perna Consegue Venha bem Sim Ai que coisa legal Tá bom Toma Toma Vamos 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 Acelera Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ainda vai ser a primeira Acelerador É É Esse é o acelerador E esse é o freio É Sempre o vejo E aí Jasmine Como é que tá o rolê Rapaz Tá bom demais Já vai ligar o negócio Eita Acelera E freia Se fosse de moto Você tá doido Menino Você é louca A chuveira Simbora meus jogos Tá correria O negócio é legal Ih Já foi empurrando a ilha Ai já foi se voando Vamos 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 Simbora 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 Jocinho Agora o bumbu vai quebrar Simbora 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 Acelera essa segurança aí Tá É Eita Para Ingrid Né Simbora Vão 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 Certo Muito Ah 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 Fátira Para Né Vão É Meu Ah Ah Oi! Oi! Já bateu! Vamos! Ela bateu! Ela bateu! Vamos embora, o bambu quebrou! Vamos! Vamos! E já bateu pra todo mundo! Ai, Ingrid! Aê! Vamos lá, Ingrid! Você é louco, cachoeira! Ai, Jazzy! Jazzy, passando aí! Eita, cacete! Vai, Jazzy, corre! Vamos lá! Vai, Ingrid! Aê, Ingrid! É, ela saiu ele! Ela é bruta, hein? Ele falou, ai, a Fabri vai dançar o primeiro lugar, Ingrid! Eita, o Piazinho, ele tá correndo! O bagulho novo! O Fabri saiu, Ingrid! Eita, cacete! Ela tá passando! Ela tá passando em tudo! Eu ainda não passei em tudo! Bora, Jazzy! O bagulho novo, velho! Bora, filha! Esse negócio é legal demais, cara! É louco! Ela tá atrapando o negócio do carro! Eu tenho que passar o dela! É louco! Eita, porra! O que é eu? Jazzy, né? Está vicarão, Jazzy! Vai, Jazzy, né? Passa! Vai! Que negócio legal! Olha lá! Bateu! Bateu! Passou! O Pazé! 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 Agora eu pego ela! Eu tô encostando! Você é louco! Eu tô encostando! Vídeo! Você é louco a chueira! É tu! Ela é rápida demais! Ela é boa! Eu tô rápida! Ela é boa, cacete! Ela é boa, cacete! Eu vou pegar o indivinor, eu vou pegar o indivinor. Eu quero poeira da Javi, Javi. O jasmin é doido, você vai tomar poeira aqui, meu jovem. Você é louco? Chora, Javi. Não, antes. Olha, olha, olha. Eita, caralho. Ah, aita, porra. Ih, eu passei. 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 O jasmin tá bom. Já pô. Não, eu já fiquei inútil. Passei da jasmin. Passei. Vamos pra trás. Tá louco, ele corre demais, cara. Agora é louco. Ele não tem medo, hein. Aí é foda. Cala aí, ele. Você é louco, a joelha. Não, 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 não. Tá louco. Meu jovem do céu, o baguinho, o baguinho aqui é louco. O baguinho aqui é louco, hein, meu jovem. Já se lhe ficou pra trás, cadê ela? Carlinha, que legal, cara. Já se lhe dá pra pegar e não pega, velho. Essa porra, ele. Eita, porra. Eita. Você é doido, né, velho. Você é coisa de louco. Rapaz, mas aquele seguidor ali é guerreiro, hein. Seguidor é guerreiro, velho. Os caras correm demais. Acostumado, velho. Acostumado. Entendeu, meu jovem? Seguidor acostumado, rapaz. Você é louco, cachoeira. As mulheres é doidas. Caramba, velho. Olha lá, cara. Não, essa eu não perdi a perder, não, velho. Olha lá. Você é louco, uma foi pra um canto, outra foi pra outra. Ei, você viu? O baguinho é louco, as mulheres é mais dano que nós, pô. Você é louco, olha lá. Vai lá, chega comigo. É a Jasmini, rapaz. É a Jasmini. É a Jasmini. Vai, meu jovem. A Jasmini dirigindo, olha. Olha isso. Bora, Jasmini. Bora. Acelera, Jasmini. Acelera. Pode bater, tá? Oi, Jasmini. É, mãe. Vai, Jasmini. Acelera o caminhão, vai. Chega o vídeo, Jasmini. Cuidado pra não se queimar, hein? Eu ganhei, porque é o seguinte, esse aqui se matou já. Esse aqui tá morto. Ah, sei. Entendeu? Esse aqui já tá morto já. Então eu ganhei primeiro. Já, não, essa aqui é segunda. Essa aqui andou mais que a Jasmini. Eu batei umas duas vezes. Essa aqui passou até parecendo o pneu. Ah, não. Essa aqui me bateu umas 250 vezes, cara. Eu bateu umas duas vezes, ela. É, louco. Esse aqui não, esse aqui morreu já. Ele bateu, ele bateu. Vai parar por cima do pneu, Jasmini, agora. Eu tava as duas, né? Eu fui e fiz. Pronto, então. Vamos lá. Deus do céu. Vai por cima do pneu. Foi bacana demais, né? Legal, né? Legal. Legal. Antes de cair na diária, tem que ir mais uma vez. Tem que ir mais uma vez, né? Agora ele já sabe, né? Como é que foi a hora, né? Ai, cara. Mas, nós foi bom pela primeira vez, né? Foi, aham. Ó, eu sei que eu tava em segundo lugar, porque nenhum dos dois tinha me passado nenhuma vez. Daí você fez aquele strike. E aí, dá pra saber quem ganhou. Esse aqui morreu. Dá pra saber quem ganhou em primeiro, segundo, terceiro? Não, eles vão mostrar. Tem o placar ali. Ah, agora vamos ver. Não, mas quem capotou, assim, capotou o carro, morreu. É, era entendeu? Essa aqui, ó. Enfiou o tipo dos pneus. Não, ela me bateu umas 350 vezes, cara. Eu tava em segundo lugar. Eu sei, porque esses dois não tinham me passado ainda, né? Aí ele veio e fez o strike, agora tá no segundo lugar. É, louco. Aí já subiu o pneu. Só sei que o meu olho tá ficando no pneu. Eu não consegui. Eu não bati nenhuma vez. Não, tá tomando o pneu, tá bom. Quem ganhou em primeiro lugar? Quem? Desculpa. Esse aqui não ganhou não, ele morreu. Eu dei 30 em uma volta. Morreu. Eu já não chegou por último lugar. Eu queria parar na primeira branca, eu dei maneira branca e ele quase foi embora. Esse aqui, esse aqui. Eu em segundo, jasmininha, 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 jasmininha. Não, eu deixava todo mundo passar de mim, não tava querendo. Ele ganhou porque eu tava em segundo. Você fez a estraga pela hora que eu volte. Mas é sentir mesmo, curtir, não queria ser primeiro ou segundo. Não, eu também não. Eu tava lá filmando. Eu também não, eu tava lá filmando. Eu dei pra brigar. Agora esse aqui fica empurrando todo mundo. Não. Eu dei pra gente. Eu dei brincadeira pra ele. Ele não dei brincadeira pra ele. Então vamos aqui então. Vamos ver. Quem ficou em primeiro? Primeiro. Você. Você em primeiro. Vai, você morreu. Entendeu? Eu sei que você morreu. Você tá em primeiro, mas é só... Ele tá em primeiro só a alma. Coloca na edição o coisinho. Gente, você vai dar pra ver. Ele tá em primeiro só a alma dele, entendeu? Porque ele bateu, encapotou. Que é o último. Cadê o negócio lá? O papel. Ele ficou em segundo. Tá ali, ó. Não, sim. Eu tô em segundo. Eu tô em segundo. Ele tá em segundo. E a jasmini... Eu em quarto. Em quarto. Então ficou assim, meus jovens. Primeiro, seguidor guerreiro. Seguidor em terceiro lugar. Eu em quarto. E a jasmini em último. E o rondonense aqui, ó. Rondonense ocupa aqui por quê? Porque o rondonense não bateu em ninguém, entendeu? Eu também não bati em ninguém, não. Esse aqui morreu. Esse aqui só tá a alma dele, entendeu? Agora o Fabrício, ele passava... Como que ele... Mas eu achava... Ele tá em cima dos pneus. Não, moço. O Fabrício levantava a bunda de um lado, assim, ó. Põe pro caramba, capotar. Então eu falei, não. Isso aí, eu vou se matar no meio da cabeça, no meio desse cimento aí, entendeu? Então ficou desse jeito. Fabrício ganhou, mas da próxima, né, jasmini? Mas pelo menos você ficou em segundo, né? Não, não. Eu falei, não pode, não. Eu sou mais mole. Isso aqui, depois que ela treinou bem, ela andou bem, cara. Pra me pegar. Pra lavar os pessoal. Não, esse aqui roubou. Roubou. É, roubou esse aí, mô. Entendeu? Roubou. É, que eu não tenho medo, né? Ai, mano, Guilherme. Depois da grande corrida, vamos bater aquela pizza, meus jovens. Massa, entendeu? Porque, sabe, não pode parar o movimento, né? Vamos ver, vamos ver o curso. Hum, o outro já vai direto na coca. Não, cara, é que assim, depois... Tá boa? Tá boa. Nossa. Tassmini, vamos brindar a nossa primeira corrida de muitas. Nós foi bem, né? Não se matou. Não, mas eles aqui mataram nós. Só quase mataram nós, né? Vai, Ingrid. Vamos brindar, Ingrid. Pode, vai, vai. É, vamos brindar a nossa primeira corrida junto. De muitas. Não vai quebrar o copo das mulheres, né? Simbora, então. Mereço um troféu. Segundo lugar. Porque esse aqui morreu. Então, meus jovens, foi muito maravilhosa essa experiência aqui dos rondonenses da rodagem. Então, graças a Deus que ninguém se matou. Então, meus jovens, os rondonenses da rodagem vai ficando com mais um vídeo pra vocês por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo. Tudo de bom. Valeu! Se inscrevam no canal, deixem o joinha, deixem o comentário. A gente vai ficar muito agradecido. Se inscrevam no canal, deixem o sininho para receber notificações de novos vídeos para receber notificações de novos vídeos.